E por falar em festa alemã, Petrópolis se iluminou ontem com o desfile de luzes pela cidade. A atração foi uma novidade da Bauernfest deste ano, que vai até o próximo domingo. A nossa equipe foi por lá. Foram cerca de 400 lanternas artesanais. Vamos ver. Como na velha Alemanha. O resgate do passado para homenagear os colonos que ajudaram a construir Petrópolis. O desfile percorreu as ruas do centro histórico. Ou melhor, iluminou. O desfile das luzes é uma novidade da Bauernfest deste ano. Ele faz uma alusão ao desfile das lanternas, uma tradição secular da Alemanha durante as festividades natalinas. Aqui ele dá brilho à festa do colono alemão. Estamos emocionados aqui porque percebemos que o Petropolitano comprou o barulho, veio, está aqui desfilando, fez sua lanterna. Foram cerca de 400 luzes. E cada um produziu a lanterna, usando um pouquinho da criatividade. Quem foi que fez a lanterna de vocês? Essa, essa e essa daqui foram a minha mãe. Aqui, essa turma aqui é bem tradicional. Além da vestimenta, olha a lanterna deles. É uma lanterna bem antiga, de querosene, bem da época dos colonos. É da época, sim, é bem da época. Essa daqui até peguei a embessada do meu avô. Era alemão? Sim. Então, quer dizer, tem um sentido ainda maior, né? Com certeza. A de Dona Glória foi produzida há 20 anos. Mas na época, o desfile acabou não acontecendo. Quem foi que fez? Foi minha filha. E ela acabou este ano, ganhando o concurso da lanterna mais bonita. Agradeço de coração. Belíssimo esse desfile de luzes. Uma novidade este ano da Bauer and Fest. Ficou muito bonito, né?